Aí, lá vai nós agora. Agora nós estamos indo pelo caminho que era para ter vindo, né? Que é o caminho que é de asfalto, né? Olha o boizinho aí. Voltado nós para vir pela tal da fazenda, ex-fazenda do Gravi. Perigosa pra caramba, a serra lá. Mas está tudo certo. Pelo menos nós conseguimos chegar. Estamos indo para a nossa casa. Aí o Tom Ramos disse que adorou a comida. Comida horrível. O gosto ruim. Deu uns burungutuco na minha barriga. Mas ainda não deu efeito bombástico ainda não. Estamos seguindo aí devagarzinho. Beleza. Aí gente, está fazendo com a gente aqui nos campinhos, ó. Aí o Tom Ramos disse que a gente era doido para ir jogar bola aqui. Chutava bola, ia buscar, foi voltado. Mas vai já é bonito. Mas eu prefiro vir para a paredeira. O Tom Ramos disse que queria vir morar aqui. Queria que fosse uma barraca. E lá vai não, gente. Sempre que eu vi uma coisinha bonitinha, eu boto vocês. Olha aí, gente. Agora estamos no lugar aqui. A gente pediu informação. Diz que é por aqui mesmo. Só que aqui não tem placa de velocidade. Não tem placa de curva. Não tem placa de onde vem para onde vai. Não tem placa de nada aqui. Nossos celulares. Do elto, ó, não, buzinha aí. Do elto está acabando a bateria. O meu também. Olha a foeira lá atrás, olha. Quem vier atrás não consegue nem ver. Até a bateria da câmera está acabando. Mas eu vou parar já. Vai lá para frente para mostrar mais um pouquinho. Aí pessoal, aqui mais um pouquinho do descampado. Vamos ver com os menoreszinho. Estamos tocando. Devagarzinho. Mas chega lá. Os caminhos nele que estão com pressa já passaram nós. Mas vamos devagarzinho. O importante é chegar. Aí pessoal, continuamos tocando. Já são 5 horas da tarde. Tem mais umas 3 horas e meia para nós chegar em casa. E aí o Tom Ramos está doido para ir para a cama dele para dormir. Falou que é jantar. Né? Quer que eu pare o gato para dormir um enroladinho de salsicha? Rapaz, é aquele de salgado. Aí pessoal, nós estamos encerrando a gravação de hoje. Porque essa camerazinha aqui, ela não pega de noite direitinho não. Então daqui a pouco, vocês não vão ver mais nada. Mas quando eu chegar em casa, a gente passa mais alguma coisinha para vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.